Ricardo morou em São Paulo a maior parte da sua vida e dizia que não voltaria a parar a aquara nem morto. Fugiu da cidade do interior por ser diferente dentro de uma família tradicional, a primeira a ter um aparelho de rádio na cidade na década de 1930. Era diferente por ser ambicioso, gay, artista e esquizofrênico, não necessariamente nessa ordem. O subtítulo desse livro já nos diz bastante coisa sobre essa história. O maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor. Tudo começa com Ricardo e Wagner se conhecendo na década de 80, num salão de cabeleireiro chamado Shirley's, que fica até hoje no Campo Belo e ainda está funcionando. Ricardo era cabeleireiro nesse salão e ele era uma grande estrela do mundo dos cabelos e da maquiagem. Ele era bonito, ele era elegante, as pessoas chamavam ele de príncipe. Um dia, Wagner foi visitar o irmão, que também trabalhava lá, e acabou conhecendo o Ricardo. Mais ou menos um ano depois desse primeiro encontro, Ricardo acabou oferecendo a sua casa para o Wagner, que estava sem moradia, ir morar. E depois de um tempo eles acabaram se apaixonando e vivendo essa história de amor. Os dois já eram bem parecidos, muitas pessoas falavam que eles eram gêmeos, que eles eram irmãos. E eles incentivavam ainda isso, usando as mesmas maquiagens, as mesmas roupas, andando sempre juntos, como se fossem a mesma pessoa mesmo. E eles foram ficando cada vez mais parecidos com os procedimentos estéticos que eles faziam, inclusive que um fazia no outro. Mais notadamente, eles injetavam silicone nos rostos um do outro. E para ter maçãs do rosto mais preeminentes, para ter lábios mais cheios, eles chegaram a ter 3 quilos de silicone nas suas faces. Eventualmente, Wagner abandona Ricardo e se muda para Paris, na França, onde ele se assume como uma mulher transexual, que é a Vânia, que é como eu vou passar a chamá-la a partir de agora, e começa a trabalhar como garota de programa, que até hoje ela faz isso lá em Paris. Já o Ricardo, que já apresentava sinais de instabilidade emocional e psíquica quando o Wagner estava com ele, quando a Vânia estava com ele, ele começou a desandar mais ainda depois que foi abandonado. Ele deixou de ser um cabeleireiro renomado, um maquiador renomado que era, e acabou nas ruas de São Paulo, onde ele distribuía panfletos e pedia dinheiro. Devido a essas inúmeras aplicações de silicone e modificações faciais, as suas bochechas acabaram ficando flácidas e grandes, e acabaram deixando ele com um aspecto que lhe rendeu o seu apelido, que é de Fofão da Augusta, em referência àquele personagem de desenhos infantis, o Fofão, que tem aquelas bochechas bem pronunciadas, e a Rua Augusta, que é onde ele costumava circular no centro da cidade de São Paulo. Apelido esse que, inclusive, ele detestava, e algumas pessoas relatam até que ele se tornava violento quando o chamavam dessa forma. A sua adicção já não era das melhores por causa dos procedimentos e do excesso de silicone, e muitas vezes ele apresentava uma grande confusão mental, falando coisas sem sentido. Ele acabou virando uma lenda urbana no centro da cidade. Apesar de eu sempre ter morado em São Paulo, eu não conhecia essa lenda urbana tão famosa. Até que um dia, em 2017, eu ainda era residente de dermatologia no Hospital das Clínicas, aqui da capital, e eu fui chamada para a enfermaria de cirurgia plástica para avaliar um paciente. Esse paciente tinha sido internado como desconhecido, ele não tinha documentos, ele também não conseguia se expressar e falar seu nome para a equipe de saúde, por isso que acabou ficando registrado como desconhecido. Ele havia apresentado uma infecção no terceiro dedo da mão, no dedo do meio, e acabou tendo que ser amputado para esse tratamento. E a equipe da cirurgia plástica tinha chamado a interconsulta da dermatologia para saber o que ele tinha no rosto, que apresentava aquele inchaço, aquela aparência esquisita. E esse era o rosto do Ricardo, bastante inchado, com aquelas bochechas pendentes, bem desproporcional à magreza em que ele se apresentava. Ele conversou comigo umas coisas sem sentido, no começo ele não queria que eu examinasse, depois ele falou que eu tinha que pagar para examiná-lo, porque ele era uma pessoa muito famosa, ele não podia conversar com todo mundo. No fim, a gente acabou pedindo um ultrassom da face dele, e a gente acabou descobrindo o que muita gente já sabia na cidade, que esse inchaço, essas alterações eram devidas ao silicone. Foi aí que outro residente me falou que esse era o tal de Fofão da Augusta, e me contou um pouquinho sobre a sua história, que até então eu desconhecia. Eu ainda fui vê-lo uma ou duas vezes depois desse atendimento, para documentar o caso dele, e nessas duas ocasiões ele apresentava-se bem sedado, na cama, sem conversar, sem nenhum contato com as outras pessoas. A equipe de enfermagem me informou que ele apresentava bastante violência e agitação, e por isso que eles tiveram que sedá-lo. Eu me despedi dele, sem nem saber ainda que o seu nome era Ricardo. E é nesse ponto que o jornalista Chico Felice, autor do livro, entra nessa história. Esse livro começa com a sua chegada no Hospital das Clínicas, com o reconhecimento do Ricardo como Fofão da Augusta, e com a busca do Chico pelo centro da cidade, pelos salões de beleza e cabeleireiros, por Araraquara, que é a cidade natal do Ricardo, e até mesmo em Paris, pela Vânia, para descobrir mais sobre a história desse homem, que era o desconhecido no hospital. Eventualmente, e com grande ajuda da equipe de assistência social do hospital, eles conseguem com que Ricardo receba o seu nome de novo na internação, e não seja mais só o desconhecido, com D maiúsculo. E é assim que esse livro toma corpo, e o Chico vai dividir com seus leitores todo esse processo de construção dessa obra. Além de um super trabalho investigativo, ele também é uma obra muito sensível, que busca encontrar a identidade dessa pessoa que perdeu a si mesmo, enquanto perdiu o seu nome, seus documentos e tudo mais, que era uma referência. E a gente também vai ver um pouquinho sobre a vida noturna de São Paulo, seus bailes, suas boates, os locais de beleza, salões de cabeleireiros da década de 80, e também um pouquinho sobre a epidemia de AIDS, que veio para estigmatizar mais ainda um grupo já muito desqualificado da sociedade. O livro tem uma leitura fluida, muito gostosa, super interessante, um dos momentos mais emocionantes acontece como numa internação posterior, por motivos psiquiátricos. O Chico consegue fazer uma videoligação com a Vânia, direto de Paris, e o Ricardo consegue falar com ela um pouco. Ela ri e pergunta, Você ainda se lembra de mim, Ricardo? Ele responde, É claro que eu me lembro de você. Você é o Wagner. Você é o amor da minha vida. O drink que eu escolhi para essa leitura se chama Blue Ricardo. Ele é um drink à base de rum, suco de limão, um creme de coco caseiro, que é muito gostoso, maracujá, abacaxi e também aquele curaçal azul, sabe? Aquele licor de laranja que é bem azulzinho, bem gostosinho, e deixa esse tom bonito do drink. Em breve vai ter vídeo com a receita completa aqui no canal, não percam. Eu queria agradecer o Leco, que foi o meu amigo que me indicou essa leitura, muito obrigada, eu gostei muito. E sigam o Chico Felici nas redes sociais, porque ele é muito engraçado, e ele fala sobre temas muito curiosos, muito banais, mas que tornam grandes histórias, e eu estou louca para ler outros livros dele. Obrigada pela companhia de vocês, deixe seu like, por favor, e se inscrevam aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau!